Ficar inquietos? Não! Não farei porque está errado. Aliás, errado não. Está inadequado ao padrão culto da língua portuguesa. Explico-lhes. Sempre que surgir um verbo como fazer, mandar e deixar, que são chamados de verbos causativos, recebem esse nome, porque causam outra ação. Por exemplo, fazer alguém praticar uma ação. Ou seja, o verbo fazer sozinho já é uma ação. E ele propicia que outra ação seja praticada, seja pelo mesmo sujeito ou por outrem. O mesmo acontece com mandar e com deixar, então são chamados de verbos causativos. Há também os verbos ver, sentir e ouvir, que são os chamados verbos sensitivos, porque indicam visão, paladar ou tato, audição. Então indicam os nossos próprios sentidos. A regra diz o seguinte. Sempre que houver um verbo causativo ou um verbo sensitivo, e à frente surgir um verbo no infinitivo, que é um verbo terminado em ar, er ou ir, haverá entre os dois um substantivo ou um pronome, que funcionam como sujeito deste verbo no infinitivo. O que acontece? Quando houver um substantivo, e ele estiver no singular, como acontece com essa frase que aqui está, faça o garoto ficar quieto, o infinitivo, obviamente, concordará com a palavra garoto. Qualquer desses verbos. Mande o garoto ficar quieto. Deixe o garoto gritar à vontade. Ele viu o garoto chorar. Ele sentiu o garoto frustrar-se. Ele ouviu o garoto gritar. Observe que todos esses verbos se encaixam no mesmo tipo de frase. Porém, se esse substantivo estiver no plural, como acontece nessas duas frases que cá estão, se o substantivo estiver no plural, o infinitivo tanto pode ser flexionado ou não flexionado. Portanto, faça os garotos ficarem no plural ou ficar no singular quietos. Da mesma forma ocorre com todos os outros. Mande os garotos calarem-se. Mande os garotos calar-se. Deixe os garotos gritarem. Deixe os garotos gritar. Ele viu os garotos chorarem. Ele viu os garotos chorar. Ele sentiu os garotos frustrarem-se. Ele sentiu os garotos frustrar-se. Ele ouviu os garotos gritarem. Ele ouviu os garotos gritar. Perfeito? Agora vem o pior. Quando o pronome for... Opa! Quando o substantivo for substituído por um pronome... Observe uma coisa. Quem é que fez o garoto ficar quieto? Vamos supor que aqui tenhamos os pais. Os pais fizeram o garoto ficar quieto. Se eu substituir a palavra paz por um pronome, você sabe que devemos colocar eles. Eles fizeram o garoto ficar quieto. Beleza? Porém, quando ocorre esta construção sintática, o pronome entre os dois não pode ser eu, ele, nós, eles, nem tu ou vós. Esses pronomes não podem ser usados. No lugar, temos de usar me, te, se, o, a, nos, vós, os, as. Então, por exemplo, eu não devo dizer deixa eu fazer tal coisa? Não. Deixa, cá está o verbo deixar, fazer, cá está o verbo no infinitivo, não pode ser eu, não pode ser ele, deixa eu fazer, e sim, deixe-me fazer alguma coisa. É inadequado dizer ela mandou nós sairmos. O certo é ela mandou nos, pronome nos referente à primeira pessoa do plural. Então, primeiro erro da frase apresentada não pode ser faça eles, e sim, faça os, que é o pronome referente à terceira pessoa do plural masculino. E o pior de tudo para você, estudante, é que quando houver um desses pronomes, o infinitivo só fica não flexionado. Portanto, é inadequado dizer faça eles ficarem quietos, e sim, faça os ficar quietos. O mesmo acontece com todos os outros verbos vistos. Outro